Boa tarde. Boa tarde. E nós vamos iniciar esta edição falando do colapso na saúde, Nayara. O número de mortes por Covid-19 em Mato Grosso passou de 6 mil e quase 100% dos leitos de UTI pelo SUS estão ocupados. Pois é, Lúcio. Mais de 50 pessoas estão à espera de UTI aqui no Estado. Diante da situação, o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, pediu auxílio de outros estados para a transferência de pacientes. Jesus, filho de Davi, vem misericórdia de mim. Um ato de desespero. Jesus, eu confio em vós. Uma família realizou uma corrente de oração para um parente internado em frente ao hospital referência no tratamento para coronavírus. Vem misericórdia da vida do Valdemir Wilson Gonçalves de Moraes. Imagens que deixam a pandemia ainda mais dramática. Neste fim de semana, Mato Grosso ultrapassou 6 mil mortos e atingiu a ocupação de 99% dos leitos de UTI. Diante desse colapso no sistema, Mato Grosso pediu ajuda a outros estados para transferir pacientes mais graves. Mas eles disseram também estar sem vagas. Com essa negativa, a Secretaria da Saúde estuda transformar unidades de enfermaria bem menos ocupadas em UTIs para a Covid-19. Nos nossos hospitais nós temos limitação física, não tem espaço sobrando. Nós não temos hoje nenhuma cama sobrando dentro dos hospitais. Portanto, como nós ainda temos um número substancial de leitos de enfermaria Covid, especialmente para Covid, nós vamos transformar a parte de enfermarias em leitos de UTI. Estamos, neste momento, com uma força tarefa para conseguir os equipamentos necessários e os profissionais. Ainda segundo o secretário, o Estado quer aumentar em 60 o número de leitos, mas não está encontrando profissionais para isso. Editais já foram abertos pagando até mais que outros lugares no Brasil. Mas, mesmo assim, não há interessados. Nós já, inclusive, publicamos novamente o edital de seleção para a contratação em regime de planção de vários profissionais da área da saúde. Nós vamos continuar trabalhando para ampliar os leitos de UTI, mas nós precisamos melhorar o tratamento logo no início dos sintomas. E esses tratamentos podem ser feitos em unidades básicas de saúde. Por isso, o governo deve, hoje, editar um programa de incentivo para que os municípios, para que as prefeituras possam ampliar esse atendimento e melhorar o atendimento precoce dos municípios. Os pacientes estão chegando muito agravados já diretamente para o leito de UTI e sequer passando pelas enfermarias. Mais de 50 pessoas estão na fila à espera de uma UTI no Estado. Alguns pacientes passam horas dentro de ambulâncias aguardando vagas. Enquanto isso, a polícia tem trabalho para dispersar aglomerações provocadas, principalmente por jovens, como aconteceu neste fim de semana em Tangará da Serra.